Panorana, parte espiral do jogo, hein? É o último instante, 10 minutos da partida 4x2, México vence Pega aí, pega aí Não sabe jogar fôlei não Esse cara aí é o Leandro Carrara Sílvio contra Perivaldo Olha o Sílvio Eu fui do Lobato pra ela Eu fui do Lobato pra ela Passou pelo Perivaldo Renê, Gilson Ricardo Sílvio Rubens Sousa Perivaldo Aí o Gilson pegou o Perivaldo, hein? Deu uma tesoura Mas tá tudo bem O Gilson pediu desculpa, tá tudo bem Gilson Ricardo aí com a camisa 11 da Colômbia Já se entendeu com o Perivaldo Jogador que foi do Botafogo dos anos 80 Jogou no Glorioso da década de 80 Grande Perivaldo Cortez, olha o Mário Tilico Zeca Júnior Passar ali o Brocador Eu acho que o México vai ganhar 4x2 4x2 Tá aí Sílvio Sílvio Vai, Sílvio Passar ali o Brocador Olha o Passar ali o Brocador Ah, Gilson Ricardo Contra o Perivaldo Olha o Gilson Herrera Herrera não foi bem nessa, hein? Lateral Verde, o time do México Olha o Gilson Olha de novo, fez um colasso agora, hein? Mostrou, mostrou É... Que fez valer as expectativas dele João Kleber segura Presta atenção, presta atenção Esse daí é o Gilson Ricardo Tem Perivaldo Não, tem o Passarinho e o Sílvio Aí errou Tiro de meta Olha o Gilson aí O Gilson tá revoltado, Gilson Tá revoltado o Gilson Ricardo Ele que é Uma das figuras mais emblemáticas do futebol mundial O Brocador está ligando com o Gilson Passar um Passarinho Tá ali, Passarinho e o Brocador tá ali Brigando com todo mundo Não, tá só orientando Tá só orientando Esse é o Claudio Errou a bola Leandro Carrara Ele que é sósia de um cantor muito famoso Que é jurado de um programa de televisão Não vou dizer quem é Olha o Leandro Carrara Tiro de meta Tiro de meta Se precipitou Ah, fez não certo Tem que chutar pro gol Tava sozinho lá na área O Gilson Ah, o Gilson tava sozinho Podia ter cruzado pro Gilson Podia 23 Quase Agora sim A partir de agora 23 minutos do jogo Comandoro Comandoro José Moraes vai bater Comandoro aí Vai Comandoro Comandoro José Moraes Vai bater o lateral Rubens Perivaldo Perivaldo Olha o Comandoro Olha o Comandoro Olha o Comandoro aí Hélio Hélio Olha a galera aqui Assistindo você aqui Ele ficou feliz, viu? Ele gostou Rubens Perivaldo Perivaldo Cláudio Olha o Comandoro aí André Gilson Tá bem marcado a gol E pegaram ele, hein? Ótimo O Wendel O Wendel Tá marcando em cima Aí vai Perivaldo Vai bater a falta O veterano Vai cobrar direto ou vai cruzar? Acho que vai cruzar Acho que vai bater Acho que ele não tem força pra isso Acho que tem mais pra cruzamento Bora pra Bambino Vamos ver o que ele vai fazer Substitui só, né? Acho que vai comando Sai o Herrera Volta O Ivan Vai Perivaldo Vamos ver o que o Perivaldo vai fazer Ai Não, bateu direto Bateu mal, né? Pegou de Meu Deus Muito mal Muito mal Foi mal Mal batida Isolou Olha o Comandoro Perivaldo De novo ele Perivaldo Torcedor do Botafogo gosta muito dele Jogou no Botafogo o Perivaldo Década de 80 Olha o Gilção Gilção na canhota Vai Gilção, Ricardo Vai Gilção Contra Rubens Sousa Cruz ou Gilção? Errou Perivaldo Perivaldo Bairro Tirico Contra Leandro Carrara Tocando Rubens Rubens Sousa Perivaldo Robert Cláudio Meu Deus do céu São Andrés Rios E aí, saco, vale tudo Vamos ver o jogo, gente Vamos ver o jogo Olha o Wendel Recebe do João Kleber Wendel Leandro Carrara Tem o Ivan do lado dele Silvio mais à frente Gilção, Ricardo Olha o Gilção Olha o Gilção Ricardo Ih, olha o Gilção Bateu Cortez Tá ligado Ótimo Ótimo Drib De Gilção Ele brigou Foi lado Ele brum Bola ruim Pela linha de fundo Botar com o seu lar Deixa eu pesquisar Não Não Pesquisar Não Pesquisar Não Já curtiu O ganeiro É de troco Porra Posso botar A Juliana Zayno Pelo Zayno Ah, é troco Tem o piscar Zayno Querido Ele tá no seu Você quer se rodar No coração Perivaldo Pega o João Kleber Pega Ivan Afasta Cabeçada do Silvio Zeca Júnior Silvio Passarinho Embrocador Zeca Júnior Cortez Olha aí Passarinho Tiro de meta 27 É igualzinho Cortez Olha aqui É igualzinho Golinho Aqui ó O Cortez Aqui ó No Google É, mostra pra ele Você mostra pra ele Passar aqui Você mostra pra ele Olha aí Lá vai o Silvio Zeca Júnior Do lado Passarinho Embrocador Mais da frente Silvio Silvio Passa aí E o Silvio Ah, demorou muito Passa ali Embrocador Perivaldo Joga pra escanteio Marcou em cima O Perivaldo Marca bem Tiro de meta 28 e 20 Eles estão lá Indo pessoal Não Só tá lá Aquele jogo Cordinho E Alguns Menos São jogos Tá acabando O jogo Gente 28 e 40 Volta 1 minuto e 20 Para o final do jogo Além dos acréscimos México O que é fazer Mais gol Segura João Kleber México Tá melhor Vamos ver Olha o que vai acontecer Olha o Silvio O que ele vai fazer Eu acho que não tem tempo Da Colômbia reagir Tá nervoso Ah, foi no desespero Tá nervoso Tá nervoso Tinha medo México Bem compacto Sabendo administrar O placar Tava 4 Tava 4 Tava 4 Olha a falta do Renan Do Rubens Souza O que vocês acharam Dessa aí Não é 4 a 0 Não tá 4 a 0 4 a 2 Então No placar Tá 3 a 0 3 a 2 Tem que Corrigirem ali O cara recebeu Não tá falando nada Você não recebeu Tá aí Eu tenho Então você Joga aquela Lula aí 29 e 40 Parece Zeca Jun Esse é o Bário Tilico René Gilson Ricardo Vamos nos acréscimos Zeca Júnior Passa ali Brocador Quase O Cortes Defendeu Ele foi lá E pegou Passa ali Brocador Cláudio Joga para o escanteio É porque Ficou com medo A gente botou o pé Jogou para a córnea Olha o Gilson Zeca Júnior Muito forte Vamos fazer o seguinte Break